E a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais fez uma operação de resgate de cachorros, vítimas de maus-tratos. A ação policial em vários locais do DF foi a partir de uma denúncia nas redes sociais. Em cidade foram abandonados três animais da raça Pitbull em estado deplorável com sarna e outras enfermidades em via pública. Possivelmente as equipes seguiram para o local e após investigações identificaram a residência dos autores do crime. No interior da residência foi encontrado mais um animal em estado deplorável e um papagaio. Os proprietários dos animais, os tutores dos animais foram autuados por maus-tratos e caso sejam condenados estarão sujeitos a uma pena que varia de dois a cinco anos de reclusão. Os animais, parte deles, três animais foram socorridos para uma clínica em Vicente Pires, um outro animal socorrido pela DRCA foi levado para uma clínica no final da Asaçu. E tão logo estejam liberados, sejam liberados pelos médicos, serão colocados à disposição para adoção responsável. É muito importante a denúncia anônima, façam as denúncias anônimas através do telefone oficial da Polícia Civil do Distrito Federal, através do número 197. Pois é, atualizando essa história aí, a polícia identificou os responsáveis pelo abandono dos animais na Asa Norte. Você viu aí, como eu falei, né, que foram denúncias em vários locais e esse da Asa Norte já, portanto, já é que se sabe quem é. Já tem realmente a autoria desse crime. O crime, pessoal, tem que denunciar sim, tem que ligar para a polícia e meter a boca no trombone mesmo, dizer que tem animal ficando ali sem água, sem comida, sem cuidado, exposto ao relento, ao sol forte, ou correndo ali, acorrentado também, né, é muito comum a gente ver isso, porque maus tratos não é só agressão física, não. É falta de cuidado também. Então, denuncie, você não precisa se identificar, informa aí o endereço e que você já sabe, a polícia vai até lá, vai dar o confere, tirar essas vítimas de situação e que podem levar até a morte.